Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Mano, a gente tá rumo aos 18 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força, eu aposto que vocês não vão se arrepender Dá aquele botinho de confiança, né? É nóis Eu reagi, mano, ao trailer, o trailer, oh my god, ao trailer do Game Over Squared, o capítulo 1 Então vão ver, mano, inclusive essa música que tá tocando aqui no fundo, eu acho que dá pra ouvir, né mano? Vocês podem ouvir Eu? Dá pra ouvir? Enfim, se não, olha no canal aqui que eu reagi a musiquinha, mano, parece intro de anime, mano Eu pensei, caraca, mano, não, eu já tava achando que não ia ser mais mangá Eu já tava vendo, caraca, os caras fizeram anime, puta que pariu, mano Mas não, ainda não Mas eu torço pra que isso vire um anime Porque, mano, eu acabei de ler Game Over Squared, capítulo 1 A garota que sabia voar, mano Oh my god, a garota que sabe voar, né, o capítulo 1 Gente, Galáxia Ash, pelo amor de Deus, mano Já dá pra ver que ela é casca grossa, mano Salvou o amiguinho dela Pode ter algum spoiler aqui, gente Pode ter algum spoiler, então se tu não leu O link tá na descrição da webcomic, mano Bora lá, se inscreve, vamos bater Vamos mostrar aqui a força da sétima legião Que o povo brasileiro, ele sabe fazer mangá, mano Porque tá uma, nossa, tá uma delícia, gente Assim, ó, eu li Tá muito engraçado o começo Tipo, aquela parte, mano, parece o Lucas RT Na moral, desculpa aí que eu tô nervoso nesse primeiro capítulo Tipo, cara, eu imaginei pelo menos o começo da narração Com a voz do Lucas RT, mano Foi muito da hora, muito da hora Tipo, exatamente o estilo que ele fala, tá ligado Então, eu praticamente imaginei aquela primeira Aquela primeira parte do mangá sendo narrado pelo Lucas RT, mano É nóis, mano O cara ficou sensacional, ele deu o toque dele mesmo Mas vamos lá Cara, ali diz que a Galáxia Ash, né Que é tipo, a protagonista deste show, né Que ela quer ser um Deus Nossa, mano, assim, ó Eu quase lacrimejei no começo, mano Eles moram na, tipo, uma favela, né, mano Nada mais é que a, tipo, vila da lama, né Tipo, o negócio bem, bem Estamos pobres, assim E eu já vi várias questões sociais ali Não é um mangá, tipo Ah, mano, é só meter porrada E é isso, mano, tem várias questões já Sociais que mostraram ali E, infelizmente, reflete muito na nossa sociedade Pessoas mais ricas Pessoas mais ricas Meio que... Como é que eu posso dizer? Sendo snobs E maltratando quem não tem tanto quanto eles E a família da Galáxia Ash, né Já mostrou que ela tem vários irmãos E ela sai bem cedo Literalmente pra ajudar Pra conseguir dinheiro E é uma realidade, mano Eu tô lendo só a realidade, mano Mostrou até as vizinhas fofoqueiras, mano Pelo amor de Deus Mas o linguajar Tá sensacional, mano Tá sensacional Tá uma leitura muito gostosa De se ler Tu vai tranquilamente ler, assim, ó Rapidinho, mano Eu li agora numa sentada Tá muito gostoso Eu já fiquei, tipo Cara, cadê o capítulo 2, mano? Cadê o capítulo 2? Mas, enfim Eles não exploraram muito Os outros dois amigos dela, né Ah... Enfim, mano Leia Eu não vou ficar falando Até porque eu li agora Então eu não sei o nome O guri E a guriazinha, né A inventora lá Que explodiu o negócio Mano, me lembrou muito Harry Potter Aquele cara que tudo que ia fazer magia Explodia Talvez tenha sido inspiração Não sei Mas... Mas a Galáxia... A Galáxia Ash, mano A Galáxia... Eu vou falar só de Galáxia Nossa, eu tô me confundindo Ah... Ela claramente Ela mistura Alguns personagens Em Shonen No estilo dela Dá pra ver que ela É muito esforçada E ela dá aquelas Gritalhona, né Tipo, faz barulho Ele mesmo falou No trailer do Que eu reagir aí Ah... O amigo dele Digamos que é um Dela um fracote E pelo que eu vi Tem essa coisa Do machismo também Que ele botou Porque o velho falou Tipo, ah O menininho Ela falou Eu sou uma menina Ela falou Não, eu vou ser um menino Seu velho machista Não sei o que Óbvio que foi brincadeira Mas tem questões Mas tem questões assim Que tipo E daí? Se é menino Se é menina Se tá machucado Se tá vestido diferente E daí, mano A questão É sempre As questões sociais Levantadas Que eu achei Foda bagarai, mano Eu achei Esses sistemas De nível 1000 Viram um deus Essa coisa Meio Tower of God Tá ligado? Meio Tower of God Misturado com Um World Art Online Esses sistemas De níveis Cara, eu achei Sensacional Sensacional mesmo Eu não sou Gente Eu não sou especialista Em mangá Eu não sou Oh meu Deus Eu leio mangá Uma vez por dia Não, mano Eu tô vendo Com o que eu li Com base nos animes Que eu conheço Não nos mangás Que eu conheço Porque eu li Eu vi mais anime Do que mangá Tá, gente Mas com base nos animes Tower of God Um próprio narutinho Né, gente Eu acho que não tem Como não ter Essa coisa da vila da lama Tipo, separados Assim Não tem como Não ter uma referência Clássica, né E essa coisa dos níveis Me lembrou World Art Online Essa coisa de De classes, né Também me lembra muito Tower of God Que eles tem que chegar Lá no último chefão Cara, é uma doideira Mas eu adorei, mano Eu adorei Eu li Como eu falei É uma leitura muito gostosa Muito Prende atenção, mano Prende atenção E é isso que eu tenho Pra dizer pra vocês, mano Leiam Leiam Pelo amor de Deus Leiam Eu quero saber Eu sei que o Lucas Aéreo e o Gabriel Rodrigo Sete minutos Não vão ver esse vídeo Eu tô comentando O que que eu achei Mas vamos lá, né Eu dou nota 10 Mano Sensacional Os desenhos O desenho O traço Cara Eu não tenho Não tenho coisa melhor, mano Uma coisa bem feita Colorido, né Tipo O cara pior que criança Colorido, mano Sensacional E como ele mesmo falou, mano É 100% brasileiro, mano É nosso E é um sonho que o Lucas ART tinha de fazer isso aí E eu me surpreendi Porque foi grátis, mano Eu jurei que ia ser cobrado E eu ia pagar, mano Na moral Eu ia pagar Mas eu sei que muita gente Não ia conseguir E isso que eles fizeram Foi sensacional, mano Que plot twist, hein, mano Que plot twist Eu pensei que ele ia falar Tipo Ah, mano A gente conseguiu diminuir Muito o valor E vai custar 2 reais Mano Ele falou Não, a gente tava Pegando os custos E mesmo assim ia ficar caro Mas vai sair de graça Pou, pou, pou Caraca, mano Que anúncio Se esse anúncio Do trailer oficial Não tiver no No hashtag Primeiro em alta No YouTube, mano Ó Eu fecho o canal Mas enfim, mano Esse foi O meu review Sobre o anime Comenta aqui Se vocês leram O que vocês acharam Eu achei simplesmente A coisa mais maravilhosa Que eu li Ultimamente de anime De anime, não De mangá Inclusive eu quero Que vire anime, mano Pelo amor de Deus O desenrolar disso Por enquanto É tipo que um Uma webcomic, né Não um webcomic Mas tipo um mangá online Independente A gente sabe Como eles mesmos falaram Tower of God Próprio One Punch Man Saiu tipo de um Bagulho online assim E fez muito sucesso Foi muito hypado E ganhou um anime Quem sabe a gente Não vê o primeiro Anime Não diga Eu ia falar merda Eu ia falar o primeiro Anime brasileiro É mais um Mais foda Talvez Com essa história Tipo um shounen Brasileiro Nossa Mano, eu tô viajando Aqui, gente Já tô viajando Mas a história da galáxia É muito boa Mostrou ali no início Eu já fiquei curioso Pra saber daquele Cabeço de Daquela cabeça de queijo Lá dos dois O cara falou que Um monstro Deu ajuda E tipo Que mistério foi esse, mano Não Só pode ter sido de propósito, mano Fazerem esse mistério Pelo que a gente Pôde perceber também No início ali Ela vai Vai ter, né Tipo um Como é que eu posso dizer Eles meio que ranqueiam, né As pessoas Vai ter tipo um festival De ranqueamento Alguma coisa assim Ela falou que estavam Fazendo um palco Então talvez No próximo capítulo Eles vão até lá Aconteça alguma coisa E, mano Eu tô inventando coisa aqui Teorias Vamos fazer teorias Se vocês estão hypado A cada capítulo novo Um vídeo novo Sobre Game over squared Comenta aqui, mano Porque eu tô adorando Já, já li o primeiro Uma delícia Quero já ler o resto Mas não tem, infelizmente Então Ô, sete minutos Bora trabalhar, hein Mano Bora lançar aí Os Red Shrines Era isso, pessoal Então deixa muito like Lembrando A gente tá chegando A uns 18 mil Então, mano Se inscreve aí Que tu não vai se arrepender Tem mais de 1.100 vídeos Aqui no canal Vídeo novo todo dia De 2 a 3 vídeos E mais livezinha Gostou, né Então se inscreve aí Deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Falou Zip, foi E aí Tchau